A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Aqui é a cidade de Trigo? Não tem que mudar... Nia? Não tem nada! E aí... Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! A CIDADE NO BRASIL O que é isso? Será que isso é eu? Eu não sei. O que é isso? Não, não é. Como é que eu e a senhora, o que é isso? O que é isso? Ok! Então, não há mais talento. Você vai ajudar a sua talento. Você vai ajudar a sua talento. Claro, não é só um salão. É um salão. Você vai ter que ser um salão. Você vai ter que ser um salão. Você vai ter que ser um salão. Para o seu poder, você vai ter que ser o seu talento. Aqui, se chama de reino, a sua esposa será o melhor que a gente. O que é isso? Um escudo de driver. Um escudo de driver? Um escudo de driver? É um escudo de driver no mundo. A gente tem que ser um escudo de um escudo de um escudo de um escudo. A gente não tem que ser um escudo de um escudo de um escudo de um escudo de um escudo. O que é isso? Eu acho que é mais rápido Não, irmão, não é o problema Se tiver alguma coisa, se tiver alguma coisa, se eu conseguiria? Não, irmão... Eu... eu sei... Mas... se eu, se eu fosse um driver... Descubra! Ei, meu irmão! Então, eu vou dar um brilhante para mim! Vou dar o seu poder! Isso não é verdade... Não é? Oh, isso é um problema! É um problema! O que aconteceu agora? O que foi que estava saindo? Eu não consegui resistir a força do corpo do corpo. É um problema, mas... Se não for o corpo, se for o corpo, ele vai se descer. Você tem que ser o corpo do corpo? É um tipo de qualidade. Não é... É um jeito... Então, viremos o poder e o poder! Não há mais um grande grande destino que você deseja que você tenha mais um destino! Oh, você? Agora é você? Então, viremos! 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 Ei, meu irmão! Não, não é? Meu irmão, você vai ser um jogador e você vai fazer um bom dia! Eu vou fazer isso! Meu irmão! Obrigado... O que é isso? O que é isso? Ou seja... Eu não entendo o que é isso. Agora, o que é isso? O que é isso? Eles também... O que é isso? Eu não sei saber como é o brilhante. Ou seja... Ou seja... Vamos lá. Depois de ir para o ensino. Não tem nada. Obrigado.